Os parlamentares realizaram um balanço das atividades e sobretudo da prestação de contas dos principais assuntos durante os quatro anos de mandato que se encerram agora em dezembro de 2024. Veja a apreciação de cada um dos parlamentares nessa situação. Olha, eu acredito que a cidade avançou nesses quatro anos, né? Teve muita discussão, muitos projetos polêmicos. Tivemos um final de pandemia ainda, também assolando não só a nossa cidade, mas o Brasil como um todo. Depois, o recomeço do pós-pandemia também muito difícil. Enfim, foram quatro anos bastante difíceis para o Executivo e para essa casa também. E eu acompanhei três desses quatro anos do lado de fora. e vendo as dificuldades que o governo municipal tinha e a Câmara Municipal também nas discussões para que a cidade pudesse avançar. Então, fazendo um balanço geral, eu acredito que conseguimos avançar ao longo desses quatro anos. Falando mais de uma forma mais direta, no período que eu estive à frente da Câmara Municipal, estou à frente da Câmara Municipal, são um pouco mais de 11 meses, acredito que também conseguimos solucionar alguns problemas. Conseguimos, por exemplo, aprovar a concessão do tratamento de esgoto da nossa cidade, conseguimos destravar a pauta, porque esse regime de urgência que tramitava na Câmara Municipal fazia quatro meses à época. Com o meu retorno, nós conseguimos avançar na discussão e conseguimos destravar a pauta, fazendo com que os servidores pudessem receber salários, entidades pudessem receber os repasses, entidades esportivas, entidades assistenciais. Então, acredito que um ano de muita discussão, de muita polêmica, de muita fiscalização, mas que, ao final de tudo, acredito que conseguimos passar bem e a cidade conseguiu avançar.